Ser mulher, para mim, que escolhi seguir a vida religiosa, mas também a vida profissional como educadora e atualmente dedicada à educação superior, ser mulher é viver no cotidiano a realidade como ela se apresenta, com os contextos bonitos, de surpresas, de problemas, de soluções, também de busca do novo. Ser mulher, no contexto atual, é recriar-se cada dia, porque eu quero considerar que como religiosa, no sentido da espiritualidade, da fé, dos valores, é o iniciar cada dia e profissionalmente é igual. O cotidiano nos traz tanto a continuidade daquilo que já fazemos, como é imperativo, muitas vezes, até abandonar uma trajetória que já estava delineada e dizer, bem, aqui não dá para seguir. É importante encontrar novas formas, novos jeitos. Então, eu vejo que a vida, ela tem esse sentido também das surpresas, das reconstruções, das expectativas, enfim, de proporcionar-se, mas também de ajudar a fazer esta recriação, esta novidade, que é possível em qualquer faixa etária e em qualquer realidade da vida.